Oi pessoal, hoje eu vou discutir com vocês um pouco sobre as penicilinas sintéticas, que são a ampicilina, a moxacilina e a oxacilina. A ampicilina tem uma ação contra alguns grãs positivos, como os estreptococos e enterococos, e também uma ação contra alguns grãs negativos, como a Xerixia coli. Tem uma boa concentração na bile e também se distribui muito bem entre os tecidos. A amoxacilina tem um perfil semelhante e as principais indicações clínicas são para o tratamento de infecções do trato respiratório e infecções de pele. No cenário atual da resistência bacteriana, algumas bactérias como o estafluáreos e também Xerixia coli, hemófilos, começam a produzir enzimas que inativam os antibióticos. Essas enzimas nós chamamos de beta-lactamase. Para isso, existem substâncias que, se adicionadas aos antibióticos, conseguem inativar essas beta-lactamases, que são o clavulanato, que pode ser usada com a moxacilina, o subactam, que pode ser utilizado junto com a ampicilina. E quando eu faço essa associação, eu aumento o espectro de ação desses antibióticos. A oxacilina é mais estável a essas beta-lactamases, principalmente as produzidas pelos estafluáreos, mesmo as infecções mais graves, porque tem excelente potência e penetração tessidual. Mas se o estafluáreos for resistente à oxacilina, ele também vai ser resistente a todos os beta-lactamicos. Aí, então, eu tenho que trocar de classe de antibiótico. Posso usar um glicopeptídeo, por exemplo. No Brasil, só temos a apresentação parenteral, ou seja, endovenoso. Então, o seu uso clínico fica mais restrito para os pacientes que precisam de internação, como é o caso das endocardites, osteomielites e artrite séptica.